Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Então, essa semana, nós vamos fazer dois vídeos que vocês vão ter para assistir. O primeiro é o vídeo de correção, tá? Então, como nós vimos sobre vírus, eu deixei algumas perguntas da apostila que vocês teriam que fazer. Então, vamos à correção. A número 2 é, como podemos justificar que os vírus devem ter surgido depois das células? A resposta, são parasitas intracelulares obrigatórios e sem as células não teriam sobrevivido. Então, como que nós justificamos que ele surgiu depois das células? Porque eles são parasitas intracelulares, eles precisam de uma célula para sobreviver. Então, se não tivesse célula, eles não teriam sobrevivido, tá? A3, explique a afirmação dos especialistas de saúde. Não adianta utilizar antibióticos no combate às viroses. Resposta, pois os vírus não apresentam metabolismo próprio, tá? E 6, que eram as questões que eram para vocês fazerem. A AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença causada pelo vírus HIV ou vírus da imunodeficiência humana. Pergunta-se, o que significa cada uma das palavras síndrome, imunodeficiência e adquirida? Síndrome, quer dizer, conjunto de sintomas de várias doenças. Imunodeficiência, queda na capacidade de anticorpos. E adquirida, que se pega por contaminação ou infecção. B, cite duas maneiras pelas quais podem contrair AIDS. Então, se tem algumas, mas existem várias. Contato com sangue contaminado, pessoa contaminada com sangue de pessoas sadias, tá? Através de ferimentos. Então, essas são duas maneiras que se pode contrair o vírus. E a última, que era para vocês fazerem, que era a 8, com relação ao modo de transmissão de algumas doenças virais, correlacione as colunas a baixo. Então, sarampo, se pega pelo contato direto, pelo ar e com pessoas doentes. Raiva, mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado. Poliomelite, contaminação por via digestiva. Zica, picada de inseto. Hepatite C, relações sexuais. Então, essa é a correção das atividades da semana passada, tá?